Deixa cair, chacoalha a sanfona que eu tô a mil Tá todo mundo ligado desse modão do Brasil Se desaparece, arruma outro pra encher o saco e me esquece Desse jeito você vai me enlouquecer Queridinha, não aguento mais você Já mudei até o número do celular Mesmo assim você ligou e conseguiu me achar Se eu vou pra uma balada, lá você está Me segue pra todo lado, onde quer que eu vá Acho que vou dar um gato pra você cuidar Ele tem mais sete vidas pra você infernizar Vê se cresce, desaparece, arruma outro pra encher o saco e me esquece Desse jeito você vai me enlouquecer Queridinha, não aguento mais você Vê se cresce, desaparece, arruma outro pra encher o saco e me esquece Desse jeito você vai me enlouquecer Queridinha, não aguento mais você Já mudei até o número do celular Mesmo assim você vai me enlouquecer Mesmo assim você ligou e conseguiu me achar Se eu vou pra uma balada, lá você está Me segue pra todo lado, onde quer que eu vá Acho que vou dar um gato pra você cuidar Ele tem mais sete vidas pra você infernizar Vê se cresce, desaparece, arruma outro pra encher o saco e me esquece Desse jeito você vai me enlouquecer Queridinha, não aguento mais você Vê se cresce, desaparece, arruma outro pra encher o saco e me esquece Desse jeito você vai me enlouquecer Queridinha, não aguento mais você Quero ver! Se cresce, desaparece, arruma outro pra encher o saco e me esquece Desse jeito você vai me enlouquecer Queridinha, não aguento mais você Que alegria, mais uma vez juntos para fazer o melhor programa da TV Para todo o país está no ar o programa Modão do Brasil Porque vocês já sabem, Sertanejo do Bão é só aqui no Modão Muitas mensagens temos recebido, né Alisson? Graças a Deus Aliás, você pode mandar sua mensagem, está aqui no rodapé do vídeo Essa música é de matar, hein? Você pode mandar sua mensagem, está aqui o telefone, no rodapé do vídeo Você pode mandar mensagem pro Alisson e Gustavo, que a gente vai responder, né Gustavo? Pode mandar mensagem pra banda, bom demais Pode mandar pro Modão e Viola Pro Moacir Garcia, pro Cid, pro Tiago Viola Ou pode mandar pra esse balé feio, né? Aplausos pras garotas, oito segundos Vamos lá pra vocês Essas, essas meninas, vocês ficam bonitas até enrolar no pandichão, viu, Bia? Vou mandar pra vocês E ao som da banda Bom Demais, que recebe os aplausos da plateia Só tá começando essa festa, Domingão Gostoso Mais uma vez, juntos aqui pra fazer um grande programa E hoje o programa tá show de bola O Modão e Viola ao vivo tá bacana Nós também temos um quadro aí na balada Muito bacana, que a gente teve no Albatross Enfim, tem muita novidade pra você No decorrer do programa Vamos começar a festa em grande estilo Vamos convidar para cantar Uma das duplas mais queridas do estado do Paraná Toda simpatia de Sergi e Marcelo Com a participação da Deise Vamos aplaudir Ela me disse que não vai voltar pra casa Que não quer saber de nada Que não quer ficar comigo Até parece que eu ando preocupada Eu tô pouco me lixando Vou curtir com os meus amigos Essa fiança já tem mais de 15 dias Que a gente nem se fala e nem se quer Me dá um beijo Mas quando a gente se encontra na balada Fico tão descontrolada Louca pra matar o desejo Só que dessa vez vai ser diferente Quantas vezes eu chorei Quantas vezes eu chorei Quantas vezes eu liguei Ai, ai Hoje sabe se eu desse amor adolescente E não sabe o que quer E ficará sempre dando pra trás Não, não quero mais Agora é a hora De tentar algo novo No meio dessa história Só fiz papel de bobo Sei que não sou receita Mas não tenho saída Pra que ficar respirando Mexendo nessa ferida O mundo gira Essa é a lei da vida Só que dessa vez Vai ser diferente Quantas vezes eu chorei Quantas vezes eu chorei Quantas vezes eu liguei Quanto faz Todos sabe se eu desse amor adolescente Que não sabe o que quer E ficará sempre dando pra trás Não, não quero mais Agora é a hora de tentar algo novo No meio dessa história, só fiz papel de bombo Sei que não sou perfeita, mas não tenho saída Pra que ficar revirando, mexendo nessa ferida O mundo gira, essa é a lei da vida Agora é a hora de tentar algo novo No meio dessa história, só fiz papel de bombo Sei que não sou perfeita, mas não tenho saída Pra que ficar revirando, mexendo nessa ferida O mundo gira Essa é a lei da vida Essa é a lei da vida Agora é a hora Que maravilha! Que som maneiro, hein? Que som maneiro! Viu? Você falou na música que você tem defeito Se tiver defeito, é só se for por dentro Aqui por fora, você é perverdinho Que maravilha! Tudo bem? Que som, hein? Você gostou? Maravilha! Não, e quem diz que carinha bonita não sabe cantar? O pessoal pensa o seguinte Ah, carinha menina bonita não sabe cantar Porque a gente vê aquelas coronas cantando MPB como ninguém Não é verdade? Tem uma meia dúzia também que canta mais ou menos Uma alemã, tanto aqui no história Então, quer dizer, aí você veio pra mostrar diferente Que realmente moça bonita sabe cantar bonito Também tem talento Não, e vocês também são enjoados Vocês não iam convidar qualquer pessoa pra cantar Parabéns, eu fiquei encantado Obrigado Quero agradecer por estar fazendo parte do teu programa Eu quero convidar essa música pra cantar no programa Depois, uma sozinha Você canta pra nós? Volto, claro Então tá bom, daqui a pouquinho você vai voltar É um prazer Tá bom? E depois a gente conversa, então Ok? Parcerão Quero agradecer O convite de estar aqui fazendo parte do teu programa Muito agradecido Eu que fico feliz de vocês estarem aqui Porque vocês são uma referência pra nós aqui Vocês sabem disso Músicos bons Tem bom gosto Canta bonito E nós vamos mostrar isso para o Brasil No Modão e Viola Deise, fica aqui com a gente nesse quadro Termina aqui com a gente Vamos aplaudir com muito carinho Serginho e Marcelo E a participação da Deise Programa Modão Que show, hein? Vocês gostaram? Então pode aplaudir outra vez Também gostei Vamos ver ao vivo Eu já conheço O mato que eu tô lenhando Vamos em frente Que lá atrás tem gente Gente boa que canta bem Cantor Compositor Produtor Quero que vocês aplaudam com muito carinho Jeter e Michel Cheio de carrão Mandei baixar o litrão Mulherada vem pra cima Que o trem tá bom Caramba, igua no bolso Só vou pegar milé Gata bem, nem vim Tô dando tratamento Vim pra mulher Tô feliz demais da conta Comprei meu carro importado Não ganhei herança Foi sofrido, foi suado Meu cartão tá sobrando limite Eu tô bem, tô sossegado E pra melhorar Eu tô largado Chamei uma galera Pra balada Eu tô pagando Bebem o que quiser Cheguei pagando sapo Só pra medir a febre das mulheres Cheguei de carrão Mandei baixar o litrão Mulherada vem pra cima Que o trem tá bom Caramba, igua no bolso Só vou pegar filé Gata bem, nem vim Tô dando tratamento E vim pra mulher Arrocha, arrocha, arrocha Tô feliz demais da conta Comprei meu carro importado Não ganhei herança Foi sofrido, foi suado Meu cartão tá sobrando limite Eu tô bem, tô sossegado E pra melhorar Eu tô largado Chamei uma galera Pra balada Eu tô pagando Bebem o que quiser Cheguei pagando sapo Só pra medir a febre das mulheres Cheguei de carrão Mandei baixar o litrão Mulherada vem pra cima Que o trem tá bom Caramba, igua no bolso Só vou pegar filé Gata bem, nem vim Tô dando tratamento Vim pra mulher Só quem quer tratamento Vim, que canta com Jesse Michel Cheguei de carrão Mandei baixar o litrão Mulherada vem pra cima Que o trem tá bom Caramba, igua no bolso Só vou pegar filé Gata bem, nem vim Tô dando tratamento Vim pra mulher Gata bem, nem vim Tô dando tratamento Vim pra mulher Gata de Michel As boas só vocês que gravam, né? Viu? Ele pensa que ele veio ficar de bem comigo aqui Não veio não Vai sorvendo a mão aí As boas só vocês que gravam? É top essa moda aí Boa, hein? De quem que é essa música? Vou perguntar de tonto, né? Parece o parente do zorro, tonto De quem que é essa música? Essa música é minha Aplausos pro Jeter Um dos grandes compositores Eu sei que é tua Quando é boa, eu sei que é tua, meio Depois nós vamos conversar Inclusive no Modão Sobre isso Sobre composição Sobre esse trabalho, né, Jeter? Que você vem desenvolvendo Ao longo dos anos, né? Mas eu tô preparando uma boa Pra você lá Você sabe Eu já te mostrei um pedacinho dela, né? É, mas essa é minhazinha A do patrão sempre minhazinha Pra contratar o Jeter e Michel É, 41-3024-4686 Lá na ZF, lá É, eu vou cobrar um Vou cobrar jabá da ZF Que todo mundo que vem aqui Falta ZF, viu? Tem a FAG também, viu, pessoal? Uma das grandes divulgadoras Aqui do sul do Brasil Mas nós chegamos lá Também, nossa parceira Nós vai comendo pras beiradinhas E nós chegamos lá no centro Fica tranquilo Estamos na FAG também Viu? Hoje vai dar um pega nervoso ali, hein? Que Serginho e Marcelo Vocês no Modão Vai ficar estreito pra eles, viu? E Viola ao vivo Beleza? Bom, aplausos pro Jeter e Michel Que vai pro Modão também Obrigado Que hoje o Modão tá de primeira Dá pra nascer Alguém que me prenda E me passa a mudar Mas se acostumando É meu jeito de amar Porque sou viciado Num lado de saia Não adianta fazer Cara, vem burrar Fala sério Eu não sou de ninguém Eu também Eu quero mandar um abraço carinhoso Tá aqui um grande cantor Na nossa plateia O Marcos Giovanni Tá aqui Ali do lado da Adriana Medeiros Tá ali Prestigiando a gente hoje Muito obrigado Adriana Uma das grandes empresárias aí Do sul do Brasil Recebo o nosso carinho E os nossos aplausos aqui Muito obrigado Por virem nos prestigiar Eu quero o Marcos Dos próximos programas aqui, viu? É bom Só falar com a manhã Do Tribunal de Justiça Ele tá resolvendo É o seguinte Nós vamos pra casinha O som da banda Bom demais Nós já voltando O tempo de ir na casinha Tomar uma aguinha Que o programa hoje Tá, ó Show de bola Não sai daí Desce do salto Pra que o menos Eu possa te ver Como esse nariz Empinar É de conseguir chegar em você Assim a cobertura É muito alta Pra fazer serenata É Na vida Eu nasci pra ganhar Meu bem Então não me embarca O mais engraçado É que eu sei Que quanto é bem Não vai desgrudar de mim Ficar de barrinha Pra quê? Se entrega de vez Que eu vou te fazer feliz Se eu te pegar Sei que vai me ligar Até de madrugada Vou colocar você luz Pra todo mundo ligado Desse matão do Brasil